Se você quer indicação aí de um filme super legal que envolve vários gêneros diferentes que tem aquelas reviravoltas, babadeiras que a gente tanto gosta Ah, meu bem, então vem comigo que eu vou falar aqui sem spoilers pra você Olá, cerejinhos, cerejinhas! Tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, muitíssimo prazer Eu sou a Larissa e sejam todos aqui muito bem-vindos ao canal Bila No vídeo de hoje eu estou aqui para falar sobre o filme Sombra Lunar Este filme envolve ficção científica, drama policial, suspense, enfim, mó legal Ele começa lá em 2024, mostra algumas ceninhas ali pra gente A gente fica naquela dúvida, sem entender nada E depois ele já volta pra 1988 Para nos explicar tudo ali desde o início Ele não fica naquele vai e vem no tempo, ele segue ali uma ordem cronológica O nosso personagem principal, ele é um policial Que tem ali a sua vidrilhante casado com a sua linda esposa Que está grávida prestes a ter o bebê Ele quer ser detetive e ele vê a sua grande oportunidade de conquistar esse cargo Quando, numa noite qualquer, ele está lá fazendo a patrulha com o seu parceiro E se depara com um caso assim bem misterioso, né Uma morte bem suspeita E ele quer muito investigar o porquê que aquilo aconteceu Como aquilo aconteceu E desvendar esse mistério vai fazer com que ele consiga ali o seu cargo de detetive Então, meu bem, ele vai ali querer solucionar aquele mistério com unhas e dentes Vai investir todo seu tempo nisso Parece que este caso, ele é muito estranho Porque assim, morreram três pessoas na mesma noite Em lugares diferentes, pessoas totalmente aleatórias E afinal, como essas pessoas morreram de forma tão similar Se elas estavam em lugares tão distantes Como que uma pessoa matou três pessoas em lugares distantes Assim, não tem como ela estar naqueles três lugares E por quê? Qual a relação aquelas três pessoas tem entre elas? Porque elas são totalmente diferentes E quem foi esse assassino, né Tem ali imagens de um suspeito capuzado E aí o filme vai se passar nessa procura De quem é esse assassino Mas não vai ficar só nisso Tem várias outras coisas que eu não vou contar aqui Pra não dar nenhum spoiler E pelo fato daquele crime ter passado na TV Isso começou ali a dar um caos, sabe Porque as pessoas com medo de Meu Deus, eu posso ser o próximo? O que que tá acontecendo? Não tem respostas E também as divisões entre as raças Entre as opiniões ali diversas E, né, tudo vai ser explicado aí na hora certa Eu gostei muito, eu fiquei satisfeita com o filme Achei muito inteligente, muito legal E achei surpreendente Ele tem reviravoltas e tal Achei bem bacana Me surpreendi E tô aqui pra indicar ele aí pra vocês Se você já assistiu ou vai assistir Me conta aqui nos comentários Por favor, deixa um like aqui pra me ajudar Se inscrevam aqui no canal E eu te vejo em uma próxima Tchau